Eu vim tomar, eu vim correr, eu vi o gato maracajá, eu vi a onça gemer. Eu vi o gato pular, a onça maracajá, eu vi o gato gemer. Eu vim tomar, eu vi o gato maracajá, eu vi o gato maracajá, a onça gemer. Eu vim tomar, eu vi o gato maracajá, eu vi o gato maracajá. Eu vim tomar, eu vi o gato maracajá, eu vi o gato maracajá. Música Segura! Música 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 Mas sua pilha é essa Comida Isso é a pilha do corpo Agora tem a pilha do espírito É ler um bom livro Frequentar um lugar bacana Escutar uma palestra boa Fazer uma oração Aí o espírito fica todo cheio Odeia ler? Eu só gosto de ler Eu só gosto de ler coisa de herói Coisa de herói? Então você vai ler sobre mim que eu sou um herói Ai papai Bata aqui, bata aqui papai Bata aqui papai Pronto, tá louco Pronto, vou tirar pedaço do seu juízo Vamos ver lá o que é Segura aqui Segura aqui, vamos tirar aqui Pronto, vem cá Vem cá, seu malacachudo Sai daí Tá saindo, né Sai, pronto Agora bata aqui Pronto, é isso aqui Ajeitar Pronto O nome dele Vou dizer pra todo mundo decorar Que é rápido, pequeno e fácil Benedito, Lotério, Conrado, Negueira, Albuqueque, Machado, Lele Ascente, Ascente, Ascivo, Oliveira, Andrade, Puta, Demais, e ai Pequeno Pequeno, como é o seu? Davi na queda de ponte da Costa Galvão Vixe O nome desse é bom Esse daqui eu decorei, consegui decorar Diga o senhor de novo Davi na queda Caiu Quebrou a ponta do pulmão Vai, diga de novo Davi na queda Davi na queda Na queda da ponte Davi na queda Ponte Nas pontes Caiu duas vezes então Davi na queda das pontes Davi na queda Ponte da Costa Olha só Davi na queda da ponte de Costa Quedinha feia, rapaz Tem mais, o resto, o resto, o resto Davi na queda Ponte da Costa Galvão Ah, Galvão O negócio Eu vou por causa do Galvão Galvão que é negócio galvanizado É forte Muito bem Então eu vou pro Davi Fica aqui agora Baixa a mão Olha pra frente Para esta plateia distinta e educada Fique sério agora Não, é sério, rapaz Assim feito Olha pra mim Faça imitação Quem tu tá rindo Quem tá rindo é tu, rapaz Não é dizer não Deixa o pessoal rir Deixa eu rir Olha, pode rir aí Olha, deixa eu rir Olha aqui Eu não rio Olha, eu vou recitar o verbo Você sabe conjugar o verbo rir? O verbo rir Eu rio O verbo, sabe o que é verbo? Toda ação é verbo Andar, falar, correr, pegar, abraçar Comer, tudo é verbo Verbo é a ação da língua Ação, verbo E rir é uma ação Tá rindo de mim? Não, tô rindo do povo Vou lá rir de você Mas você sabe conjugar o verbo rir? No presente indicativo vou dizer você Eu rio, tu ri, aço dele, lagoa Nós mares, vós lágros, eles oceanos O verbo rio O verbo rio Bota a mão na sua cabeça, olha pra frente Fique sério que eu vou tirar aí, ó Seu juízo Não trema, não tenha medo Faça isso, não trema não É agora É um É dois É três É quatro Tirei Saiu quase metade Já não tem muito Agora eu vou colocar aqui no boneco Bem nas costas dele aqui, ó Pronto Tá vendo aqui minha mão aqui? Dei uma tapinha aqui pra fixar, lá Mais um pouquinho de força Claro, se você bateu com força, ele não aguentou É lógico Muito bem, agora eu vou dar aqui um negócio Vai ganhar aqui um Deixa eu ver se tem aqui, folheto tem Vai ter um folheto E mais um daquele ali Deu aí, caçouro Isso aqui o que é? Pedaço de lixa Oxe, tu acha? É porque eu ando fazendo boneco Vai ganhar um folheto de cordel A festa do cambuci Sabe o que é cambuci? Também não vou dizer Você vai ler Sabe ler? Então você vai ler aqui e saber o que é um cambuci É um negócio bom, rapaz Então bacana E esse folhetinho aqui também Eu vou botar os dois dentro aqui pra você Você vai mostrar pra sua avó em casa Ler na escola pra sua professora Não deixe de ler Porque você disse que não gosta de ler Mas você lê isso aqui, você vai gostar de ler, tá? A partir disso aqui, você vai gostar de ler Mas não deixe de ler mesmo Porque é muito importante Porque eu tô dando pra você É ler Minha mãe não lê nada Ela lê? Então você vai ler Mas que é seu Deixa pra conversa, rapaz Eu tenho umas três toneladas Abraço Abraço, rapaz Muito bem É onda Vamos lá Tá pronto? Sim Você está pronto? Não Não está pronto? Não Mas por quê? Não Mas o que foi que ouve? Tá retardo Tá o quê? Tá retardo Mas retardo com o quê? Não tô Mas tá vendo o povo aí, não? Não 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 está vendo a plateia aí? Não Ele está cego É mesmo, é mesmo, minha filha Como é seu nome? Luma Olha, Luma está dizendo que você está cego É ela Ela não Ela está ali vendo Ela está ali vendo Você que eu estou perguntando Dino e dito Você está vendo a plateia E você está respondendo o quê? Não Muito bem Eu estou aqui Tá cheio de gente Ali, ali, ali Criança Bastante Criança 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 Tá vendo as crianças? Não E o que é isso aqui? O que é isso aqui? Isso aqui não é criança, não? É não E o que é isso aqui? É mijão Não 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 O povo está aqui A plateia está aqui A plateia é bacana É A plateia é o quê? Destalhado O que é isso? Destalhado A plateia é educadíssima Eu nem pensei Eu até estou surpreso e feliz Porque ontem aqui tinha muita gente no parque Que era o aniversário da cidade Estive aqui ontem montando a exposição Mas hoje esse pessoal vem espontaneamente Vê a brincadeira Sou pela televisão Sou pelo rádio Sou pelo jornal Vê aqui ver a exposição Estou feliz Muito feliz pessoal Que vocês estão aqui Para assistir esse mamuleno E você não está feliz? Não Mas você não está feliz porque Querendo? Ah, está querendo Ah Você está com alguma necessidade Então você tem que ter dito Valdeque, eu estou querendo isso O que é que você quer? Quer tomar um copo d'água? Não Está com fome? Não Está cansado? Ah, não Eu já estou perdendo a paciência com você, sabia? Ah É Você não está Está com alguma coisa? Ah Então diga O que é que você quer? Qual é a sua vontade? Qual é o seu desejo? Minjar Mas, meu Não faça isso não Menino Não faça isso não Porque hoje Você quer ir no banheiro? Está com vontade de ir no banheiro? Então diga direito Não diga isso não Porque as crianças não dizem mais isso hoje não Meus adultos Mudou Tem um código É Agora é número 1 Número 1 Você vai ir no banheiro Já? Não Número 1 Número 1 2 Agora se você disser com educação Você poderia me levar ao banheiro Eu paro aqui um pouquinho Peço licença Eu levo você no banheiro Porque você é um boneco Sabe andar E depois eu trago você de volta E a gente não tem uma brincadeira É Topo? Tá bom Então com educação 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 Você ainda é educado? Você ainda é educado Então pronto Então diga Por favor Isso Você poderia Andrininha Me levar ao banheiro A mim já? Você tem que ter educação? Por favor Prove que você Você é meu amigo? Não Tá com raiva? Não Você é meu companheiro Não Meu parceiro Meu ajudante Jamais E você é o que é meu? Você é um macho Você é isso Você é isso Ainda que eu tivesse um macho Não era você Você é boneco Eu tenho um macho igual a mim Negócio com boneco Não sabe Eu não sei o que Tá perdendo Tá perdendo A besteira Eu tô Nossa Que besteira Vamos fazer o seguinte O rapaz tá filmando Aqui ó Ai Não diga a laurota com ele não Que ele tá um negócio cego Tá? É Vamos terminar Vamos cantar pra terminar Porque você Você tá todo errado E eu quero começar o boneco E você tá me fazendo muita vergonha Se você sabe cantar Ei Tá bom Vamos cantar Depois me jato Meu amigo Eu vou levar você no banheiro Mas por favor Por favor Vamos mostrar que você é artista Por favor Exatamente A gente faz uma dupla bacana Nós dois Tá legal Vamos lá Vamos ensaiar O que é que tá acontecendo Do Benedito Eu passei a noite com vocês Aando Alguma coisa tá errada Tá errada E o que é que tá errado? Tá doendo Quem tá com a boa dor Tem que dizer Ai mesmo Quem tá com dor Ai ui Tá com dor Tá com dor de cabeça? Não Com dor de dentro? Não Dor de ouvido? Não Dor das cortes? Não E tá com dor aonde? Aí embaixo Mas eu coloco você aqui sentado Pra você ficar confortável Ah não Ah não está confortável E qual é o seu problema? Tá pegando Tá apertando o que? Meus cunhados Que desprezo Meus cunhados Tá apertando Você senta aqui na minha mão E vem direito Segurando direito Eu tô segurando direito Não Eu tô segurando como? Tá querendo? E é pra eu segurar como? Com carinho Tá melhor? Tá Tá menos zangado Não Podemos cantar agora? Lembra Tá bom Mulher rendeira sabe? Sim E é o que? E é o que? Quem é? Quem é? Quem é meu senhor? Não é mulher Mulher rendeira Olê Mulher rendeira Vamos Olê Mulher Tá bom Direto agora Terminar bonito Vamos terminar logo Amigate Tá bom Tá apertado Tá bom Vamos lá Olê Tu me ensina a fazer renda Que vontade de mim Eu vou levar ele no banheiro E prometo que nunca mais Tame ele assim Essas palmas são pra mim Não é pra você não Muito obrigado pessoal Vamos lá Safaneiro Brincar Com o Tiaf Mamolengo Simão e o Boi Pintadinho Ha ha Vamos lá Oi Música Música Muito obrigado Essas palmas são pra mim Pra nós Pra nós o que? Isso não toca nada Ô, sanfoneiro Tá vendo? A plateia Que povo bonito aqui de São José dos Campos A plateia bonita, educada Maravilhosa, aqui do Museu do Folclore Sanfoneiro? Tá vendo? Quanta gente linda As crianças As mulheres, tá vendo quanta mulher bonita Os homens tudo feio Só a peste Ai, papai Ei, doutor sanfoneiro Quero me apresentar aqui Para todos, me chamo professor Furostreca Sou professor de tudo, quase tudo E mais alguma coisa Eu sou professor de física, matemática, biologia Astrologia, jogo buzzi, tarô Eu adivinho o passado, o futuro Daqui a pouco e o já já É, só estudo, né? Quase tudo, mais alguma coisa Sanfoneiro? Oi Vamos começar? Eu sei, eu tô aqui Tô afiado Hoje aqui neste Parque bacana Aqui no Parque da Cidade Aqui no Museu do Folclore Na Fundação Cassiano Ricardo Nesses 35 anos de carreira Do mestre Valdeco de Gareões Diretamente de Gareões, Pernambuco Vamos apresentar para todos O Teatro Mamonico Pernambucano Que agora é patrimônio de material Rescato do infano Simão e o Boi Pintadinho Tá pronto? Vamos Tá já acabado Mas quem que vai vir agora? Vai vir agora é o Mateu Eita, o Mateus tá aí? Posso trazer ele? Pode A pessoa vai gostar A pessoa vai adorar Vai demais Então vamos lá Segura constantly Vai É事 Demais Amém. Tô brincando nessa festa Eu tenho capacidade E alegra esse povo Dessa bonita cidade Aqui no Museu do Folclore E no quarto dessa cidade Gostei. Cadê, cheguei, cheguei, bonita. Tô cansado, né? Deve estar meio cansado. Ô, safodeiro! Oi! Tô cansado, cheguei montado numa jega. Eu também vim de jega. Lá de Pernambuco, dá licença. Pronto. Ei, na hora do trabalho, você vai dormir? Vou tirar um cochilo. Então, peraí, silêncio. Tome uma musicazinha de canção de miná pra eu dormir, vai! Nenê não, quando sou nenê, dorme palhaço. Dorme palhaço. Dorme palhaço. Palhaço não, Matheus. Dorme, Matheus. Tomei, bromei. Tomei, bromei. Tomei. Tomei, bromei. Rapaz, é muito alto. Tomei. Eu vou lá, peraí. Oi. Oi. Oi, lascou. Lascou o quê? O que é? Tá coçando. Coçando o quê, meu amigo? Meu pé, rapaz. Aí tem água ali, é só lavar. Vou lavar na fonte, né? Lavou. Ai. Ela piorou. Piorou o quê? Tá coçando. A coceira? Meu joelho. Tá subindo. Peraí. Agora eu vou. Oi, lascou. Lascou o quê, rapaz? Ai, 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 ai. O que é? O que é, hein? Tá coçando. Só pode ser piolho. É não, tá coçando. Tá coçando aonde? Tá coçando. Aonde? Meu fiofó, miserável. Olha, bravo. O derrotado. Pronto, coçou. É, isso tem uma pereção, viu? Ô, sanfoneiro. Oi. Olha, eu vou pra fazenda do coroné. Certo. E vai ter uma festa de boi lá bacana hoje. Claro, acho que eu vou tocar. Tu foi pintadinho, tu vai tocar lá? Vou, acho que Zé de Duda vai também. Zé de Duda, velho. Se ele vir, é bom que ele ajuda. Ave Maria, Zé de Duda, maior, sanfoneiro. Despaí, 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 despaí. Quando um tá tocando, o outro tá dançando. É, quando tá dançando, o outro tá comendo. Agora eu vou sair dançando frevo. Tu sabe dançar frevo? Que eu? É. Repara só. Ai. Ai. Isso que é dançar frevo. Não, mas eu tô a ver. Vai tocar aí pra tudo. Vamos ver. Aprendi com o fofão do frevo, rapaz. Vai. Segura. Vai! Agora. É bom demais Chegou a hora Eita, sanfoneiro Ai, que eu agora vou subir Tô chegando e tô dizendo Tô dizendo do alceu Eu sou aquele que sou Eu sou agora, mas eu Tá chegando o coronel Mané Vicente Pompeu Para brincar nessa hora Sozinho não chega agora Eu brinco com a senhora Quem não gosta de miséria O nome dela é Deolinda, conhecida por Quitera Segura que eu vou subir mais ela Meu velho, vai brincar Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Ela pegando na vida dele Ele pegando na vida dela Ela 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 pegando na vida dela É bom, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Amém. Amém. Parou. Parou. Eita. Parou, minha velha. É uma fogueira? Oi, safoneiro. Oi. Mas menino tá tocando demais. Pra você eu toco até amanhã de manhã à noite. Ave Maria, eu gasto quarenta e dez pá de chinela. Acabo com meus ossos de dedo, mas pra você eu toco. Tu é massa. Sou o quê? Massa. Peraí, peraí. Eu não entendi direito. É o quê? Vem cá, vem cá. Ele é o quê? É massa, meu velho. Quer dizer que é massa? E eu sou o quê? Meu marido. E eu sou mal o quê? Meu gartazão. E ele é o quê? Ele é somente maçapuma e azeda. Eu sou amarela. Calma, mas não. Eu vou embora. Amarela. Nem conversa com vocês. Ela passou de casa, amarela. Ela passou de casa, amarela. Ela passou de casa, amarela. Ela tá enveniçada comigo, rapaz. Ela passou de casa, amarela. Oh meu Deus, é boa demais, rapaz. Maçapuma e azeda. É massa de mandioca, velho. É mofada. É isso, meu velho. Travare comigo. Eu sou safaneiro. Tu sabe tocar coco? Não sei não, mas aprende na hora. Vou ensinar aqui o pessoal o coco. Pra eles responderem o coco. O coco é uma fruta. O coco é uma dança. Tem um coco de capoeiro. O coco é um coco de mingada. Tem um coco de praeiro. E vamos dançar aqui um coco de mingada. Eu e minha véi. Não é minha véi. É nóis, meu velho. Gartazão. Muito bem. E o pessoal vai responder o coco. Todo mundo que tá aí vai responder assim o coco aí. Oh ya ya, oh ya ya. Oh ya ya, oh ya ya. Oh ya ya, oh ya ya. Eu quero ouvir todo mundo. Tem gente que não abre nem a boca. Oh ya ya, oh ya ya. Oh ya ya, oh ya ya. Isso, agora é no coco. Vai lá, meu filho. Pinica o coco, vai. Dá palminha da mão. Oh ya ya, oh ya ya. 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 Esse lugar, tem�se, tá pra ficar. Oh ya ya, oh ya ya. E esse coco de mingada, para ficar. Oh ya ya, oh ya ya. Essa bonitinha das palavras acá. Oh ya ya, oh ya ya. Eita todo bonito, me encamar. Oh ya ya, oh ya ya. Ó ya ya, oh ya ya. Ei, o algo que ele não tem nada. O que ele não tem nada? Bom dia, o pessoal que é um acima. Tô, tê no caminho, vai. Tô, tê no meu pé, não tem nada. Música Rapaz, isso não é coco não, isso é sem cocada já pronta. Isso é uma cocada bonita, rapaz, daquelas queimadinhas. Ô, seu Simão! Tá aqui não. Seu Simão! Ele falou que ia descansar um pouquinho, tava muito cansado. Seu Simão? É. Ô, pessoal. Me ajude aí, por favor. Seu Simão deve tá longe. Eu tô com a garganta ruim. Preciso comer umas quatro tanajuras. Pra melhorar minha garganta. Ô, pessoal. Chama aí pra mim. Seu Simão! Seu Simão! Chama de novo, porque ele não escutou logo. Seu Simão! O que é, o que é e o que é, quatro vezes, cinco vezes, dez vezes, o que é, o que é? Simão, estás aonde, Simão? Eu estou no banheiro. Banheiro não é lugar de descansar, Simão. Mas por acaso, por acaso, algum calcauso, eu tô no banheiro descansado? Tá não. Não. Então, tá fazendo o que no banheiro, Simão? Caganeira. O quê? Já gastei quarenta e dez roles de papéis gêmeos. Só isso tudo? E uma revista verde, já com a cara de feliciano na capa. Não é. Seu Simão! Senhor! Doeu, doeu que eu senti. Ei. Doeu, doeu, senhor. Eita. 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 Quer mais? Não, senhor da velhinha, tá bom? Tá doido, rapaz? E você não vai responder por quê? Quer mais? Seu Simão! Seu Simão! Seu Simão! Eita. Eu tô aqui, tô aqui, tô aqui. Ei. Ei. Tá bom, carané. Caiva. Você não venha, não, carané. Ó. Caiva. Eu tô caindo, porque tá abusado a ele, rapaz. Dando no meu pé do rindo. Simão, senhor. Tá tudo bem? Desse jeito não tá, não. Ô, seu Simão, senhor. Cadê o banheiro pitadinho? Tá lá no currá. E ele tá todo enfeitado de fita. O quê? Ai, coroné, tá todo enfeitado de fita. Enfeitado por dona Quintana, por regina Drozina. Enfeitado por Marieta. E até aquela menina daqui do museu. A diretora. Como é o nome dela, rapaz? Eu me esqueço. Diretora? A diretora do museu gestoras. Ah, a gente... Francina. Essa mesmo. Francina também ajudou a melhorar o boi. Ou, ah, se Francina também ajudou. E Janice também. Ô, Janice foi a primeira, porque a primeira fita do bicho. Ah, então, senhor Simão, o bicho tá muito animado. Tá muito enfeitado pra brincar. Vai brincar hoje? Muito bem, senhor Simão. E eu posso ver meu boizinho? Você é crago, senhor é o dono do boi. E eu sou o vaqueiro do boi. Ô, senhor Simão, você é um grande vaqueiro. Vamos ver meu boizinho? Eu não quero ninguém perturbando por aqui, tá? Vamos deixar, coronete, o seu boi vai ser todo enfeitadinho, que tá enfeitado e vai dançar bonito. Vamos embora? Vamos embora. Ai, mané, palo, mané, palo, mané, palo, vai chegar. Mané, palo, mané, palo, mané, palo, vai chegar. Eu vou ver boizinho da menina, que a cidade vai dançar. Mané, palo, mané, palo, mané, palo, vai chegar. Ai, eu vou ia ser um bonito, mas ele não dá bobo, não. Mané, palo, mané, palo, mané, palo, vai chegar. Ele vai dançar bacana e ninguém vai empatar. Mané, palo, mané, palo, mané, palo, vai chegar. Mané, palo, é teu amigo, o portinho já vai gostar. Mané, palo, mané, palo, mané, palo, vai chegar. É no museu do placar e o portinho vai arrancar. Mané, palo, mané, palo, mané, palo, vai chegar. Ele não dá sanzinho, só se dá no boi, não. Mané, palo, mané, palo, mané, palo, vai chegar. Parou, parou, parou. Ai, meu Deus, que tragédia. Quem morreu? Que derrota, que desgraça. Eu não sabia que era na minha vida e aconteceu uma coisa tão triste desse jeito. Quem morreu? Ninguém morreu, foi pior. O que foi, Marieta? Olha a caçulha, o cabo 70, aquele mizinguento, cachorrento, piolhento. Calma, Marieta, relaxa. Se enxerindo pro meu lado. Ai, amiguinho. Jarendo me namorar sem puder. Fala pra Simão, não, Simão, cacete. Que meu amor da minha vida, meu tudo, meu aquilo outro e mais outra coisa. Simão. Danoso. Danoso mesmo. Simão sabe disso? Sabe, eu me livre, se ele soube, ele mata aquele mizinguento. Vixe, Marieta. Ai, ele pegou, prendeu o boi, pitadinho. O boi roubou o quê? Uma vaca? Não roubou nada. É que o cabo é safado mesmo. Só pra te provocar, né? Pra me provocar, Luiz Marieta. O cabo não, eu sou o cabo 70, eu sou autoridade. E aqui ninguém dança boi hoje, que eu não quero, se você não me namorar e não sair comigo, repara. E desde quando a autoridade tem que fazer isso? É porque ele quer preconceito. Vixe, Marieta, olha, Simão não vai gostar de nada disso. Vai não, pega e deixa assim, passando abacaxi que eu tomei leite. É desse tempo. Só. Aí ele começou a insistir, se passando na gatilha, que a minha parede é de azulejo. Eita, mas velho ainda. Rapaz, Zé, e agora o que é que eu faço da Simão? Tem que avisar pro Simão isso. Chame ele aí, gatilha. Oi, Simão! E é, foi aqui no currão, procurando o boi, o boi desapareceu. Corra, Simão! Correndo, oi, diga. Simão, Marieta tá aí toda aperreada, toda nervosa. Pro quê? Oxe, tu não sabe, é melhor ela dizer. Marieta está lá se aprontando, que hoje tem festa, e lá com o pessoal botando batona, festando a pibilão. Não vai ter festa mais não, Simão. Pro quê, minha filha? Aconteceu uma derrota. A derrota que aconteceu é que eu tô procurando meu boi, o coronel tá arretado e eu não tô achando. Pergunta pra Marieta. Mas cadê a Marieta? Olha pra trás, irmão. Aonde? Olha pra trás. Se prepara. É, meu Deus, é meu doce de coco queimado. E é da sua conta? Isso aqui é meu bote guisado com feijão de cor de fava verde. E ela é linda, né? Ela é linda, a caçula. Marieta? E é, Simão? Você não sabe nem o que aconteceu? Vem dizendo lorota. Lorota não, meu amor. É que eu sou doido por você. Eu sou... Olha, minha filha, eu sou arriado por você. Eu sou arriado os quatro pneus, a janta, a caixa de macho e o cardan. E é, Simão? Claro. Mas você não sabe o que tá acontecendo, cabo setenta. Olha só enfalar naquela derrota como eu fico. Olha só enfalar naquela miséria. Olha meu coração como fica. Se subir a verdade, você vai morrer. Eu tô pra qualquer hora, tem um infarto. E no infarto? Um infarto. Que infarto? Aquele cabuco é mais bom, fica prontinho. Um infarto? É isso mesmo. É um desmaiei. É um desmaiei. Olha, Simão, ele prendeu o boi pintadinho. Mestre, olha. Prendeu, Simão, esse xirinho pra mim. Dizendo, Marieta, você vai dizer o que, não sei o que, mas... Tá com frio, Simão? E o frio o quê? Isso é raiva, rapaz. O raiva daquele, me sentindo, é um castelo, mas o que é outro, rapaz? Calma, Simão. Caima o quê? Como é que a pessoa pode ter caima, caçula? Caima com o miserável daquele? E desse jeito, vai resolver o quê? Vou resolver no pau. O pau? Ah, não se resolve assim não, Simão. Como é, falando? Não, conversando. Ah, eu vou chegar lá, caixa dentro, meu amigo, não sei o que, não sei o que é. É, tem que ter diálogo, não é? Diário, que diário. Caraca. Ô, Simão, é o seguinte, você vai soltar o boi, pra o boi dançar, tá legal? Tá bom, minha filha, pode deixar, que eu vou na delegacia conversar, né, né, caçula? Isso mesmo. Pra que ele me gerar, soltar o boi, tá? Tá bom, Simão, eu vou lá pra dentro, que eu vou ajeitar as coisas, vou me aprontar, pra dançar na festa de noite, tá legal? Sim, meu amor, meu, seu beijão. Eita, beijão, tá, rapaz. Tem gosto de beijão do sul. Vamos sair dançando choque. Ah, Simão, a menina ali falou que o Noi já até limpou a boca assim. Quem é? A pequenininha ali, ó. É porque ela não sabe quem está, não, rapaz. É muito novinha. É isso mesmo, eu vou sair dançando choque. Então, japonês, pode no choquezinho, pode sair com ela só chocando, vai? Eita, beijão, tá, rapaz. É muito novinha. Eita, beijão, tá, rapaz. Onde você não me perdoa, não tô, não tô, não tô, não trevendo. Tá parecendo tu ouve no ônibus, tô, não tô, não tô, não tô, não tô. Lascou o quê, rapaz? Lascou, que palavra, torpe? Essa que você está usando, acabou mesmo. Acabou mesmo que eu não sei como é que essa cidade não tem prefeito, não. Não tem o quê? Prefeito. Tem prefeito e gestor de cultura de monte à vontade. Eu duvido que aqui tenha prefeito, que aqui se tivesse prefeito, o prefeito se tivesse vergonha na cara, não permitia uma patifaria dessa num parque dele. O senhor quer o quê? Quer que todo mundo vá pra casa, acabe-se de voar, que isso é um absorte. Peraí, em primeiro lugar, dá licença, eu vou falar. Tem que ser autoridadezinha. Só autoridade. Autoridadezinha, mas eu vou falar. Autoridadezona. O senhor tem que ter respeito, que aqui está cheio de crianças. Senhoras aqui com os filhos, várias senhoras. Respeito, pelo menos. Eu dou até risada. Olha, lugar de criança nessa hora, sabe onde é? Em casa, na televisão, ou na escola. Agora não há patifaria dessa, rapaz. Eles estão de férias e é no parque. Há o quê? Férias. Então eu podia estar rodando num carrocê na roda gigante. Não, tem que estar no parque mesmo, assistir teatro de boneco. Tinha de férias com essa porcaria. E senhora, aqui não tem nenhuma. Tá. E aí? Eu só tô vendo aqui, mulher, que desocupada. Porque, por lá, de vergonha, essa hora, a senhora mesmo tá em casa, ou no fogão, ou lavando a cueca do marido. Foi surdeu, seu cara, porque a mulher era lá na cueca do marido. Neguinho, você fica na sua. Neguinho, senhora, olha, eu respeito comigo, tá? Eu tenho o nome. Você é neguinho Ramoemi. Eu vou lhe processar aí, a escravidão já acabou fazendo. Vou processar a polícia. Não, sim, senhor. Ah, meu Deus. É, no Brasil, a polícia não se processa, não. É, polícia, respeita a polícia. Eu sou negra e com muito orgulho. É o quê? Sou negra e com muito orgulho, tá? É negra porque quer. Sou, sim. É, mas é que eu já que estou, né? Ele ficou branco, né? É negra porque quer. Mas o Jato pintou a cara de branco pra dizer que é branco. E me diz uma coisa, que cor é o senhor? Eu sou? É. Quem mata o sol daí de poço de galinha. É, é. Boa viagem. É só praia, é só vida boa. É isso mesmo. É polícia, polícia, que é só vida boa. Terminou a função, pode ir pra casa todo mundo. E você não toque nada, viu? Se não vem furar seu fôlego. Avisado. Simão! Que é, rapaz? Cadê a roda? Que foi, rapaz? Simão, você tá com medo do cabo? Eu? Um sobe, outro desce, um sobe, outro desce. Parece que tá um com medo do outro, né? Não, senhor. Eu não tenho medo dele. Eu fui na delegacia, que ele ia bater em palma. Bater em palma. Eu, calma. Nada. Aí arrudei a delegacia quando eu ia pra uma brecha. Quem tá lá, pintadinho, preso. Claro que ele tá lá. Olha, rapaz, eu não sei não. E outra, acabou a brincadeira. Acabou por quê? Com silêncio. Eu sou da mesma música. No cabo, não deixa parar. Não deixa parar. E parar, rapaz. Quem manda aqui é eu, Francina. Entendeu? Ah, Simão, ele disse que é autoridade. O que é que me manda? Autoridade pra nega dele. Aqui sou eu, Francina e Janete. Pode, pode tocar, vá. Eu vou lá, eu vou aí. Eu toco ou não toco, pessoal? Toca ou não toco, pessoal? Olha, roupa. Vai, tá vendo? Então vai, rapaz. Toca, vai. Carre a boca aí que eu corto seu Bilal, viu? Vai guardar isso? Cala a boca aí, neguinha, que eu vou cortar seu cabelo de faca. Vai guardar isso? Guardar por quê? Eu não disse que eu não queria fuar aqui, rapaz. Mas o povo falou que era pra tocar. Que negócio de povo? O povo manda de nada, rapaz. Quem manda aqui é sou eu. Tá entendendo? Mas seu cabo... Que seu cabo não é seu sargento, rapaz. A voz do povo é a voz de Deus. A voz do... Ah, se Deus falasse assim, Deus tava lascado. Deus é o outro aqui, voz de povo, voz de Deus, vai conversa, tudo é, conversa. Vai, seu cabo. O velho não é confusão. Acabou a brincadeira. Acabou sim. Seu cabo, faz com isso. Eu tô avisando, eu tô avisando. E é, rapaz. De novo? De novo. Agora sabe o que aconteceu? Que foi? Ele apareceu com uma peixeira desse tamanho e furou o folho de sanfoneiro. Furou teu folho, sanfoneiro? Da sanfona. É, é, Jesus. Ô, meu Deus, o que é que opera aí, rapaz? É porque é o seguinte, rapaz. O cabo 70 é ladrão. E, Simão? Mais tempo? É visordeiro, maloqueiro, chifrudo. Eu vi falar que ele era chifrudo mesmo. E não é. É o quê? Sem vergonha. Ele tem que ser preso. Vai pro ladrão. É. Assalcínio. O quê? Insubivelcível. É não, Simão. É. É o tenente coronel, é brigadeiro, a última patente. O cabo 70 é ladrão, rapaz. Eu vou até sair daqui. É seu, velho, ladrão safado. Simão. O que é? Olha pra trás, Simão. Pra trás o quê, rapaz? O cabo 70 é... É o quê, Simãozinho? É, meu amigo. Afinou. Afinou nada. Quer dizer que o senhor tá por aqui? É claro que eu tô por aqui. Então o senhor viu tudo. Eu vi tudo. E o sanfoneiro lhe escunha mano, não foi? Eu? O quê? O sanfoneiro lhe escunha. O sanfoneiro... Opa! Para aí, rapaz. Ei! Ai, Simãozinho. Corre, Simãozinho. Corre. Ih, vai furar a cabeça um do outro aí. Já furou. Vai, vai, vai. Oi, Simãozinho. Pera aí, filho do cabruco. Pera aí, seu mizinguento. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem. Venha. Ele é treinado, Simão, no quartel. Ele é treinado? É. Também show. Eu sou treinado no quartel. E eu sou treinado pegando o boi na fazenda do coroné. Eu vou tomar esse cacete e vou dar aí você com ele. Eu quero... Oh. Eu quero... O fascista não... Oh. Eu lhe pego. Oh. Oh. Oh, Simãozinho. Olha o que tem um gavião. Cadê? Eita, Simão. Você é abestralhado, hein? É, é abestralhado. Morre, senhor. Morre, morre. Oxi. Ela é isso, bagulho. Venha. Ei. Vai. Vai. Ele é treinado, Simão. Ó. Quer dizer que é treinado? Mostre seu treino. Vai, mostre seu treino. Mostre. Vou mostrar. Você vai ver o que eu vou fazer com você agora. Quer ver? Presta atenção, viu? Tô prestando. Vai. Ah, é isso? Vou mostrar o meu pro senhor. Iop. 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 Doeu, seu caro? Levante de uma égua. Iop. Você é do bem comigo. Dá pra passar a polícia. Iop. Vai soltar meu banho ou vai? Eu não soco nada. Iop. Tá bom. Vai soltando mais. Eu solto. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu solto, eu solto. Eu solto aquela derrota. Vai eu, tu mora, com a cobra engula. Aqui minha cobra engula é nada, rapaz. Eu soube que tem uma cobra solta por aí. E vai, eu solto. Vai, 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 vai. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Ah, tá bom, tá bom. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Ah, tá bom, tá bom. Ah, tá bom. O bicho está amarrado, o bicho está amarrado, está nervoso rapaz, está preso? Boa pessoa para me ajudar aí chafoneiro. Ajuda ele aqui por favor, acende ele. O senhor está na frente de um cara aqui. O cara é fazendeiro rapaz. É a fazendeira. É o que rapaz? Fazendeira. Fazendeiro? É a fazendeira. Dona de fazenda. É a dona de fazenda? É a dona de fazenda? É a dona de fazenda? Deve entender. Entende X? Eita. O marido está dizendo que não. Não é do boi rapaz. Ele está com medo de apanhar. É isso rapaz. Vai ser o nome? Divina. A divina? Não, divina. Divina? Sim. É Jesus. Ela é divina chafoneiro. Estou vendo. O divina. Tira aqui esse lado da minha mão aqui, minha filha. Esse? É sim. É sim. Ah, vai pedir para a gente analisar aqui. Agora tira aqui do chifre do poitinho. Segura o boi senão. É isso. Ah, bicho de miserável. Segura o boi. Claro, miserável. Chegou a hora. Ó, peraí. Divina? Pois. Espera aí que eu vou pegar aqui no fiofó dele, tá? Fiofó? Hã? Deixa disso. Deixa disso. Deixa disso o que aí? Não sei se ele pega o chifre do poitinho. Não, rapaz. Eu vou pegar no fiofó dele que ele fica manso, tá? Aí quando eu segurar o chifre do laço, tá? Tá? Tá. Tá. Tá bom. Vou pegar, tá? Não é novo. Vou pegar no fiofó dele, tá? O pai não quer estar com medo, Simão. Não é do que, rapaz? Não é mulher macho, não? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Peraí. Agora faz devagarzinho. Pode ter medo, não. Não, não. Só frouxar. Tá segura agora, tá segura. Tá frouxando. Só frouxando. Não sabe, rapaz. Não precisa nem de mais nada. Sabe? É. Tirou? Tirou, Simão. Segura aí. Fica aí um pouquinho. Fica aí. Fica aí um pouquinho. Ó. 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 Pronto. Ta bom. Volta a cabeça. Levante a cabeça. Agora eu faço uma saudação pra Divina. Uma saudação educada pra plateia, vá! Mostre que você é um boizinho educado, vá! Que é isso? O que é isso, rapaz? Isso, rapaz. Eita, boiça é vergonha, rapaz. Ô, boizinho maloqueiro. Eu vou buscar um chá ali pra ele, tá? Porque ele tá bufando assim, e pode ser que ele esteja com a tripa gaiqueira engasgada, tá? É a tripa gaiqueira, isso é coisa do nordestino. Ele tá ruim na barriga, ele tá ruim na barriga, é. Ele tá com os bofos inchados, bofos. A tripa principal. Segura aí, mas vem pro boi, rapaz. Deixa ele acisar. É, pronto. Um canhão. Tá seguro? Vou buscar um chá pra ele, tá? Pera aí. Vai o chá de canela! Vai o chá de canela! Música Música Você não tomou, tá tomando conta dele? E como é que ele não tá mais aqui? Sumiu? Mas por quê? Alguém? Foi o Cabo 70? Foi o quê, minha filha? Uma croba? Peraí, peraí, ô divina Você tem medo de croba? Não Mais ou menos? Mas por que você não pegou a bicha E não tirou do boi? Música Peraí, minha filha Me ajuda aqui, por Nossa Senhora Segura aqui esse pauzinho aqui, segure É enfeitiçado pelo Curupira, viu? E pela Caipora, viu? Se ela aparecer aqui, você larga o cacete, tá? Vai bater aqui também Vamos ver que ela apareceu aqui, o que você faz? Vou bater Vai bater também Bate Bate Aqui, não, não vai nada É na croba Aqui Faz um teste, irmão, primeiro Vamos fazer um teste, pode até tudo bem, vai Aqui Com força Mais Não, não vai dele, não É fazer um teste aqui, assim É na croba, dona É na croba Ela vai aparecer, eu vou chamar ela, peraí Cuidado Ei, chibata É perigosa, hein? A bicha é valente Olha, cadê você? Vai, 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 vai Pegou meu, no meio do rio, fica arrancando o braço É doeu Oh, brava demais Coitado do marido dessa mulher Segura, rapaz Segura Vamos, vamos, abudo oh, cheiro Escapou Ó, que addictive né, cachorro Ai, meu Deus, viva. Ô, a senhora é casada, é? Eu me lembro que eu fosse seu marido. Ele já tá vermelho ali. Rapaz, o caba leva cacete muito em casa, rapaz. Leva não? Não. Então tá certo. Agora, peraí. Ui, viva. Peraí, divino. Ai, pegou meu Deus. Ai, pegou meu Deus. Ai, pegou meu Deus. Ai, ai, ai. Calma, calma. Peraí, peraí, peraí. Calma, rapaz, peraí, tá batendo meu. É na copa daqui, bota o pau aqui. Bota o pau aqui na boca dela. Aqui na boca dela, bota o pau aqui. Segura aí, segura aí, divina. Segura aí, tá? Eu vou entrar pra buscar meu boi, viste? Peraí, divina. Tu vai entrar aí, senhor? Vai entrar, vai entrar. Peraí. Fecha a boca, miserável. Fecha a boca, miserável. Abre a boca ali, ai. Não fecha aí, não. O que será fecha? Abre a boca. Peraí, rapaz, vai entrar. Peraí, divina. Caima. Caima que a bicha fedorenta. Deixa eu entrar. Segura aí a cobra. Cireita a boca. Segura aí, pronto. Tem muita bicha aí dentro, Simão. Vem cá, pintadinho. Tá cheio, safoninha. Ele engoliu quatro caminhões, cinco carretas, duas maquinas de fotógrafa. Três moleques, quatro homens, três meninos. Três cois, duas galinhas, pintadinho. Ixi, mareio. Pior aguentar as bufas do boi. Vamos lá. Tá saindo. Tá saindo. Tá saindo. Tá saindo. Tá saindo. Ô, divina. Pega o boi aqui, minha filha. Segura aí, tá? Segura aí. Segura aí, peraí. Deixa eu tirar aqui. Agora peraí. Quando eu cortar de um atento, eu tiro o pau, viu? Tá. Vou pegar a cobra aí. Aqui, vamos lá. Um, dois, três. Já. Você tá faltando. Peraí, peraí. Uh. Ai. Ai. Eita, bicha pesada, rapaz. Tá me tortando todo. Peraí. Ajuda aqui em cima. Obrigado, divina. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Um, dois, três, dois. Toto. Desmaiei a miserenga. Miserenga. Ô, divina. Oi. Não sabe o que é essa cobra? É o boi tatá. É uma lenda brasileira. Olha, um pessoal mexendo na selva, sabe? Nas florestas, derrubando o pau, sucupira, baobá, né? Esse pau grande, sabe? Aí mexe nas matas, as cobras ficam tudo doidas. E o boi tatá, que é uma lenda, fugiu da pedra onde ela mora pra poder comer meu boizinho. Vê se quer o boi pro meu boi. Mas tu, com a ajuda do povo, das crianças e do pessoal aqui, ajudasse a saivar a cobra, vê se? Eu vou devolver ela pro Pantanal, porque as lendas brasileiras, os fogueiros e as danças e a cultura é pro povo, pras escolas, aqui pro Museu do Folclone. Então eu vou levar ela pra casa dela e vim buscar meu boi. Pera aí, minha filha. Segura aí que eu já venho. Vamos lá, seu poder. Coroarfas Pera aí, minha filha. Eu vou levar a chibana pro Pantanal Ela vai pra casa dela e vai descansar. Vou levar a chibana pro Pantanal Eu vou botar teu boi pra ele pintar O boi é chum bacana e ele vai dançar Parou, parou, vem, 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 capitadinho, vem Pronto, hein, hein Olha, pronto Agora eu vou botar o boizinho pra dançar, safone Oh, 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 divina Ele tá meio fraquinho Me dê aqui, peraí Deixa eu guardar aqui Eu vou pedir ajuda sua e da plateia pra gente ressuscitar o boi, tá Ele tá meio fraco Com poesia pra todo mundo Todo mundo comigo Vamos levantar o boizinho na poesia Levanta meu boi bonito Levanta meu boi bonito Levanta meu boi ligeiro Levanta meu boi ligeiro Vem dançar para o teu povo Vem dançar para o teu povo Vem dançar para o teu povo Não deixe brasileiro Vem dançar para o teu povo Levanta, pintadinho Levanta, pintadinho Ah, levantou Agora faço a saudação para o povo Vá, meu filho, vá Quem é? Quem depois de morre ressuscita, piora! Ô divina! Eu quero agradecer a você pela sua participação, viu? Cacila vai lhe dar o folhetozinho. Eu lhe agradeço muito e peço a todo mundo que brinde aqui essa moça corajosa com essa árvore de paima! E agora o boi vai dançar. Vamos lá, safonês! ... Eu woi de patins, chego para me, ah! Eu não vou de patins, já gosto para dançar! Eu vou de patins, já gosto para dançar.. Eu não vou de patins, já tô pra dançar. Eu vou de patins, já gosto para dançar... Oi, meu boicinho é brasileiro Meu boicinho já tá dançando Ele é o que sabe Pois o povo não tá gostando Meu boicinho já chegou pra dançar 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 Ai, dança, dança, minha burra Minha burra Jabilim Minha burra é boniceia Minha burra dança sim Minha burra já chegou pra dançar 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 Música Música Sanfoneiro, trio tropeiro da serra, sanfoneiro, sanfona, triã, exabum, gostei, muito obrigado. De nada, Simão. Pessoal do museu do Frocrori, Francine, Janete, todo mundo, muito obrigado, prateia querida, muito obrigado, pessoal do som, muito obrigado, adeus até outro dia, vamos encerrar essa função, nossa no ferro, eu e Marieta, né Marieta, ai Simão, estou tão contente, que você salvou o boizinho, e ele pôde dançar, tu visse, ah, pois ele vai dançar mais, mais tarde. É mesmo, e nós dois também, minha filha, vamos arrastar o pé no forró, até amanhecer o dia, né sanfoneiro? Até amanhã de manhã. Até amanhã de manhã, mas agora para encerrar, antes do sol raiar, nós vamos encerrar com o frevo pernambucano. Pessoal, muito obrigado, e Deus abençoe a todos, até outro dia. O frevo pernambucano, vai lá, meu irmão! É bom demais! Fala, Marieta! É bom demais! Segura! Ha, ha, ha! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Muito obrigado a todos! Tenha uma boa semana! Tudo de bom! E um grande artista do universo, agradecei a todos! Viva a cultura popular brasileira! Tchau, pessoal! Muito obrigado! Vem! Segura! Valdeque Costa de Oliveira, nascido onde e data? Garanhuns, Pernambuco, 14 de julho de 1952! Como era o lugar que você nasceu? O lugar que eu nasci era... Foi na cidade de Garanhuns, eu fui lá no Arraial, no bairro do Arraial. É... Uma casa simples, é... Embaixo passava a linha do trem, quando eu era menino que eu... Porque eu me criei em Recife, eu nasci, mas fui me criar em Recife, mamãe me levou para Recife. Quando eu ia passar as férias lá, na casa do meu avô, da minha tia, a gente descia, quando o trem apitava, a gente descia para olhar o trem passar, é muito legal. Então você teve uma educação urbana e com o povo... E rural ao mesmo tempo, porque eu fui criado em Recife, mas nas férias eu ia para Garanhuns, ficava no município de Garanhuns, na cidade de Garanhuns, mas eu ia sempre caçar com o meu avô no mato, na casa do sítio dos colegas dele de Recife. Valdeque, quando você vai em hotel, pousada, essas coisas que tem que preencher a ficha, eles perguntam a profissão, o que você escreve, né? Ah, escrevo ator, bonequeiro, artista, essas coisas assim. Tá, e você faz diversas coisas? É. Quais são essas coisas? As que você gosta mais? A que eu gosto mais é o teatro de Mamulengo, porque no teatro de Mamulengo eu faço artes plásticas porque eu faço os bonecos. Eu toco e canto porque toco o gaito ou qualquer instrumento e canto as músicas que eu faço no Mamulengo. E faço meu trabalho de ator, entendeu? Então, para mim o mais completo é o Mamulengo, porque aliás o teatro é arte mais completa. No teatro cabe todas as outras artes, é a única arte que engloba todas as outras, né? Agora eu gosto da xilogravura também, eu gosto de tudo que eu faço, cordel, bundega, eu gosto de tudo. Você faz cordel também? Eu faço cordel, é tudo meu ali, ó. Puxando lá para trás, quando é que o Mamulengo apareceu na sua vida? Apareceu por volta dos meus cinco anos, eu acho, porque mamãe me levava lá, a gente morava na Vila São Miguel, lá em Recife, e eu tinha um mestre de Inu, que ele morava por ali, ele brincava, ou ele ou outros também, outros mestres que tinham naquela época. E aí tinha uma latada, a latada é uma puxada que faz na casa, na frente, ou um terraço grande. E aí a gente ia e o mestre brincava lá embaixo assim, e eu ia ver o Mamulengo de noite, mamãe me levava a ver o Mamulengo, que todo mundo gostava, né? Porque todo mundo ia ver o bonequeiro brincar, o Mamulengueiro. E tinha a cobra, já a cobra engolindo os bonecos, eu achava aquilo fantástico, era muito legal. E aquilo que me esqueci, nunca saia da minha mente. Então por essa época eu já conhecia o teatro de Mamulengo. Aí foi meio apresentado assim, né? E depois eu terminei fazendo Mamulengo também. E como é que a criança viu isso? Com espanto, com medo? A criança Valdeque? Ah, com tudo. Um pouco de espanto, um pouco de medo, um pouco de curiosidade, um pouco de alegria. O Mamulengo causou tudo isso, ainda mais que naquela época era de noite, a luz era pouca, botava um candeeiro, aquela luzinha fraquinha. Quando a cobra aparecia, aquela cobra imensa, pegava o boneco e engolia todinha aquilo, ele dava esse misto de emoção, de várias emoções. O Mamulengo era, eu não sei se tem ideia, uma manifestação espontânea ou era uma atividade comercial combinada com hora marcada? Como era? Não, é dos dois jeitos. O Mamulengo podia chegar e brincar na hora que ele quisesse, em qualquer lugar, mas o Mamulengo sempre foi um... Eu acredito que as vezes que os Mamulengueiros brincavam era contratado. Embora que você tenha pouco Mamulengueira naquela época, que era só profissional. Do Mamulengo. Geralmente ele tinha outra profissão, por exemplo, cheiroso, vendia perfume na feira. E era por isso que o nome dele era cheiroso. E tinha vários outros. Mestre Solô brincava de boneco só. Tinha uns que brincavam só de boneco, e outros tinham duas profissões. Tinha outra profissão, o barbeiro, não sei o que, não sei o que, e também brincavam de boneco. Mas quando brincavam era sempre contratado. Pelo que me consta, um sitiante, um fazendeiro, ele contratava, ou a prefeitura, para as festas, para as quermesses, ou a igreja, contratava e o Mamulengueira brincava com pago. Então ele entrava como uma atração a mais de algum evento? De algum evento, ele entrava como uma atração de evento. E se fosse na fazenda, não. O fazendeiro contratava, porque muita gente de cidade interior podia não ter mesmo evento. Mas eu queria o Mamulengueira tal dia. Podia ter um aniversário, ou qualquer coisa, ou não. Aí ele lá, vamos marcar o Mamulengueira lá na fazenda tal dia, bora. Aí marcava ele e brincava, a noite toda dia. Brincava a noite toda. E quando é que Valdeck percebeu que ele queria trabalhar com isso, queria que isso fizesse parte da vida dele? Ah, isso aí, 1900, deixa eu ver. Mas o que estava acontecendo na vida dele? Não, eu era, eu trabalhava, eu vim para o Rio de Janeiro fazer teatro e fazer cinema, essas coisas que eu queria fazer, há muito tempo atrás. Sempre soube que estava na área artística? Não, sempre, desde que eu comecei na área artística, por 5 anos de idade, no palco, no teatro, na igreja. Ah, já fez, mano. Ah, na igreja já. E depois eu fui para, cheguei na escola, eu, com uns 12 anos, quando eu entrei no ginásio, eu já cantava no Ofeão, já fazia parte do grupo de teatro e já fazia parte da macenaria na escola. Então eu, já dessa idade, já fazia parte dessas três coisas, cantava no Ofeão, brincava na macenaria, fazia teatro e tudo. Mas isso é a arte da minha vida, né? Agora o boneco, eu fui para o Rio, aí houve umas coisas lá, eu voltei para Recife, eu fui estudar na escola Martins Pena, de teatro, fiz vestibular, passei e tudo. Aí, não estava legal lá, meu pai me chamou, eu voltei para casa, e aí fui, soube também que estava um... a Secretaria da Educação de Pernambuco estava contratando professor, estagiário, estudante, porque tinha a cadeira de educação artística, mas não tinha formação. Então eu contratava músico, ator, tudo para dar aula na escola. E eu fui e voltei. Como eu fazia isso, né? Eu tinha o segundo grau, mas não tinha o curso universitário ainda. Aí voltei e me contrataram. Lá, mostrei meu currículo e tal, minha experiência, todo mundo me conhecia na cidade. Aí peguei 80 aulas na escola. Desculpa, é Recife? Recife, Recife, voltei do Rio para Recife. Peguei 80 aulas na escola, depois logo passei para 120 aulas. No outro ano, fui para outra escola, passei para 200 horas já, como estudante. Aí a minha filha estimulou lá na FAIXO, faculdade tinha 1 ano de Olinda. E lá eu comecei a estudar pedagogia. Fiz pedagogia. E nesse meio, eu teve uma greve. Lá eu já estava na secretaria, trabalhando. E Augusto Bonequeiro, que está hoje no Ceará, é um amigo meu, que é bonequeiro, um irmão, disse que me chamou para ir para... Ele estava na fundação Secogne, o Matos Escobar, a Arminha Escobar Duarte, que era a fundação das freiras benignitinas, não sei bem assim, de freira. E sabe, a gente faz, a gente faz, bora lá para tu fazer boneco, tu toca no boneco, tu não sabe fazer boneco ainda, mas tu toca. E você estava na greve, durante a greve. Durante a greve, me chamando. E eu estava na greve lá, e ele também, 35 dias de greve. Aí me chamou tanto que eu aceitei. Aí fui lá para o Secogne, ele me apresentou a Matos Escobar, e ela gostou de mim, a gente conversou, e eu comecei tocando. Tocando violão, serena, tocava bombo, e ele, e Isabel Concesa, que hoje está na universidade também, é professor da universidade, fazia mamulengo dentro da barraca. Não era nem mamulengo, mas era inspirado no mamulengo. As peças de Ginu, a Viúva Alucinada, o Matos Escobar no Praça, o Coronel de Abunda. Aí eu fui lá fazendo isso, né, e comecei tocando, comecei a pegar boneco, comecei a ver mais boneco, aí fui para Carpina, atrás do Mestre Saúba, que eu conhecia já, Mestre Solonga, e aí o mamulengo entrou na minha vida. Desse jeito. Não saiu mais. Aí eu fiz boneco, comecei a entalhar boneco, sozinho, e fui aprender mais com o Saúba, com todo mundo lá em Carpina, e aí até hoje faço o teatro de mamulengo. Legal. Você, eu ouvi várias vezes, você falou da situação da cultura popular brasileira, um sonho de Valdeck para impulsionar a cultura popular brasileira. Ah, eu acho que não é nem sonho. Eu queria que tivesse ações, mais ações políticas, entende? nos currículos escolares tivesse cadeiras, de cultura brasileira, cultura popular, porque as crianças não sabem nada, não conhecem cordel, não conhecem chile, não conhecem boi, não conhecem nada, 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 nada. E o Brasil é riquíssimo, um país de universidade cultural muito grande, muito rica, e se perde, as crianças ficam se perdendo em outras culturas alienígenas, como se diz, por conta, ver crianças cantando outras coisas, dançando outras coisas, que não é a nossa cultura. Eu tirei pelos meus próprios filhos, infelizmente, minha filha tem 14 anos, meu outro filho tem 12, menos pequeno, filho de Regina, comigo, e os outros não, os outros não, Felipe Lucas, esse que é músico, mora aqui em São Paulo, e o outro faz doutorado lá, está terminando agora na Federal de Pernambuco, esses estão mais bem situados, aliás, desde pequenos, mas curti muito rock também, tudo isso, e agora curti música brasileira e cultura brasileira bastante, mas já está em grau adiantado, de intelectualidade, mas os meus menores, por conta de jogo, de Minecraft, não sei o que, estão desprezando um pouco da cultura nacional, os meus próprios filhos, então eu sinto isso em casa, eu coloquei, não tem esse hábito, sofrem muito, e eu desejo para as crianças que vivam, e conheçam o seu país, a sua casa, beba da sua fonte, da sua água, e não beber na água dos outros, na fonte dos outros, não estou dizendo que é contra, pode beber onde quiser, mas coisa pura, não é, você está com sede, e você tem a sua água aqui, mas você está andando, mas mais na frente, e está com sede, beba água, mas beba água boa, beba água aturvada, se você tem água pura na sua casa, entendeu, então volte depois da sua casa, então você tem que beber água pura, beber água boa em qualquer lugar, então cultura também, tem que beber a cultura pura, e não ficar achando coisa, porcaria dos outros, achando que é nóis, que é bonito, entendeu, não é. Eu vou arriscar dar um palpite, o virtual está tendo muito apelo, para essa criançada, e para essa moçada, e se a cultura popular, se entrasse pelo virtual também? Mas entra, só que ninguém vê, se você entrar no Youtube, você tem tudo sobre violeiro repentista, tudo sobre mamulengo, tudo sobre bumameu boi, sobre reisado, cateletê, cirando o que você quiser, está lá na internet. Talvez a forma. É, mas é, porque não tem, como é que vai ver um negócio que não tem o costume de pesquisar, de se interessar para ver? Porque a mídia não mostra, ninguém mostra, aí vai ver o que acha que é bonito, quando o brasileiro pega o seu dinheiro, passa um ano trabalhando, tira uma série para Miami, pegar o seu dinheiro e gastar fora do seu país, isso é a maior imbecilidade que eu acho, entendeu? Não tem nada, não sou contra ir lá, mas o cara vai primeiro isso, antes de conhecer Manaus, de conhecer Belém, de conhecer Porto de Galinha, Fernando de Noronha, Porto Alegre, os Pampas Gaúchos, os Lençóis Maranhenses, não faz nada disso. Aí vai para Miami, gastar dinheiro nos carcinhos de Las Vegas, é babaquice de abarrar para a minha cabeça. Eu não tenho medo de dizer mesmo não, quem me achar chato, pode achar. Eu tenho 63 anos, não tenho essa preocupação nenhuma. Eu acho babaquice da maior qualidade. E onde teria começado tudo isso, essa situação inversa do que a gente gostaria que fosse? Isso aí eu acho que é um defeito cultural que o país tem de muitos anos, entendeu? Porque assim, mesmo que os portugueses vieram para cá, eles trouxeram uma cultura boa, porque os bárbaros invadiram a Península Ibérica e deixaram lá a cultura moura todinha em Portugal e Espanha. E a cultura moura era a cultura maravilhosa, entendeu? Não era a cultura católica religiosa, que queria conquistar os bárbaros de qualquer maneira, a pulso, entendeu? Não, a cultura moura era espontânea. Está aí o boi, está aí os reis asas, a cavalhada, tudo é cultura moura. Quem é que conhece uma cavalhada? Tem gente que nunca viu uma cavalhada, não sabe, num terreiro de cavalhada, aquela coisa linda, jogo de argolinha, ninguém sabe o que é isso não. Então acho que já tinha que vir há muito tempo, mas agora podia melhorar, se o poder público quisesse, a mídia quisesse, a mídia é uma vergonha, a mídia é uma vergonha, igual que vai imitar Boris Casoy. É uma vergonha, com aquela boca dele lá, entendeu? Porque, o que é que mostra? Nada, faz questão de mostrar o que é. E a desculpa, ah não, porque o povo gosta, o povo gosta, como é que o povo gosta do que não conhece, velho? Como é que eu posso dizer a você, que você tem que comer, você gosta de, de feijão com arroz o tempo inteiro, eu vou oferecer isso, porque ele só gosta de feijão com arroz, mas você já ofereceu caviar, caviar não, que eu não gosto daquela porca aí, você vai oferecer uma cabidela para ele, oferecer um sururu de capote, oferecer um caldinho de piranha, então como é que você pode dizer que o cara só gosta de feijão e arroz? Não tem para dar, mas subestima, acha que o povo tem que comer aquilo, gostar daquilo, quem pode gostar dessas coisas é a elite, a burguesia, elas podem gostar de tudo, saborear tudo, mas o povo não, só que eles são tão fora do tempo, que nem isso eles conhecem também, entendeu? Conhecem filé com batatinha frita, é isso que as pessoas comem, nesses restaurantes todos aí, nessa burguesia, filé mignon com batatinha frita, aquele provolônico, não sei o que, perguntam se o cara nunca comeu uma galinha cabidela, nunca, não sabe nem o que é isso, um jambu, um peixe feito no jambu, não sabe o que é isso não, aí está difícil meu irmão, conhece o Brasil não, e achando que come, que se diverte, tem gente que não goza, tem agonia, e aí, quer falar mais alguma coisa? Quero dizer assim, viva a cultura popular brasileira, e quer ver coisa boa, quer saber de coisa boa, bonita, bacana, conheça o seu país, o nosso país, Brasil, essa terra maravilhosa, a maior diversidade cultural deste planeta, o Nordeste, a maior diversidade cultural da América Latina, sem brincar, Pernambuco, a maior diversidade cultural do Brasil, o estado que tem um monte de coisa maravilhosa, então ande nesse Brasil, como diz o outro, do Ayapoque ao Chuí, e depois me diga, se não é o país lindo deste planeta, se não é a pátria maravilhosa deste planeta, é o nosso Brasil, que tem tudo, o que precisa aqui, é o povo, ter consciência, de valorizar, conhecer, estudar, a sua cultura, a sua terra, a sua gente, os livros estão aí, tudo, até a internet está aí, quem quiser conhecer o Brasil, conhece, então conheça a sua pátria, porque a nossa cultura é maravilhosa, eu sou brasileiro, e amo o meu país, um abraço a todos, e muito obrigado. Eu que agradeço. Legenda Adriana Zanotto